E por um placar magrinho de 1 a 0, o Bahia conseguiu seu segundo triunfo no Baianão 2023. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Cara, em um campeonato como estadual o importante é somar pontos, né? Eu tenho quase certeza que você, torcedor do Bahia, como você, torcedor do Fortaleza, ou você, torcedor do esporte, estão loucos que comecem realmente a Copa do Nordeste, né? Porque é um campeonato estadual, meu irmão. Enfim, deixa isso para outro vídeo, né? Eu estava olhando aqui a segunda rodada do campeonato baiano e os resultados foram os seguintes. Juazeirense 0, Barcelona de Ilhéus 1, Atleta da Bahia 4, Bahia de Feira 0, Vitória 1, Itabuna 4, Jacuipense 0, Bahia 1 e Jacobinense 1, Doce Mel 0. Aí a gente vai ver aqui agora a classificação. A classificação, o Itabuna está em primeiro com 6 pontos. O Bahia vem em segundo também com 6 e o Atlético da Bahia, que é o atual bicampeão, se não me engano, do campeonato, né? Vem em terceiro com 4 pontos. O Barcelona de Ilhéus vem em 4 com 4 pontos também. A Jacobinense vem em quinto com 3 pontos. A Jacuipense vem em sexto com 3 pontos. O Vitória vem em sétimo com 1 ponto. O Bahia de Feira em oitavo com 1 ponto. E Doce Mel e Juazeirense 0 pontos, né? Dando mais uma olhadinha aqui, eu vejo que o Ricardo Goulart, que também fez gols hoje, né? Fez gol hoje, dando essa vitória ao Bahia. O Ricardo Goulart, ele é artilheiro do campeonato com 2 gols, tá? Ao lado dos atacantes Cezinha e Flávio. Ambos da equipe do Itabuna. Ou seja, nós temos 2 jogadores do Itabuna com 2 gols ao lado do Ricardo Goulart. Aliás, não, peraí, peraí. Ramires também. Misael, que são jogadores do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ramires e Misael são jogadores do Atlético da Bahia. Então, nós temos 1, 2, 3, 5. 5 os artilheiros, nesse momento, com 2 gols cada um. O Flávio e o Cezinha. O Ricardo Goulart, o Ramires e o Misael. Flávio e Cezinha, que são da equipe do Itabuna. Ricardo Goulart, do Bahia. E Ramires e Misael, da equipe do Atlético da Bahia. Enfim, campeonato aparentemente equilibrado, né? Algumas equipes menores dando trabalho. E já não é de hoje, né? Dando trabalho aí à equipe do Bahia e do Vitória. Vitória que está em sétimo lugar, né, galera? Dois jogos, zero vitória, um empate, uma derrota. Gols pró, dois. Gols contra cinco. Um saldo de menos três gols, hein, Vitória? Está deixando a desejar, hein? E dando uma pequena olhada aqui no resumo do jogo aqui no Globosport.com. O Globosport diz o seguinte. Em jogo de poucas chances, Bahia vence a Jacuipense com um gol na reta final. Ricardo Goulart sai do banco para marcar o gol tricolor no Valfredão. Valfredão, aos 37 minutos do segundo tempo. Aí eu fico aqui pensando. Ok, alguns jogadores que foram contratados nesta temporada já fizeram a sua estreia. Outros ainda vão fazer as suas estreias. Mas não é um pouco preocupante o Bahia somente ganhar o jogo aos 37 do segundo tempo? Em um campeonato fraco, que é o campeonato estadual, tá? Que o Bahia tem que vencer com os pés nas costas. Apesar de que ganhou, pô, 1x0. Não importa o tempo do gol, né? Poderia ter sido até nos acréscimos. Mas o Bahia fez o papel dele. Três pontinhos, vitória. Ou seja, são dois jogos, duas vitórias, seis pontinhos. Mas eu fico aqui pensando. Pô, possivelmente o Bahia pode fazer alguma coisa melhor, né? Porque o Ricardo Goulart, o velhinho, já marcou dois gols ajudando o Bahia. Primeiro, o Goulart foi o primeiro jogador a fazer gol nesta temporada na nova era Bahia City, né? Foi o Ricardo Goulart. Depois o Ricardo Goulart fez o gol hoje saindo do banco de reservas. Enfim, um pouco preocupante, mas também nem tanto, né? Porque segundo jogo do campeonato, terceiro, tal, coisa assim. Dá tempo ainda do Bahia reverter muito isso. Aí aqui o Globo Esporte diz o seguinte. Ao reverter no Digo, melhorar a equipe, né? Porque o Bahia tá aí liderando o campeonato, pô. Tá aí pau a pau com o primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Depois o Globo Esporte continua. Ao estilo Ricardo Goulart. Uma das máximas do futebol é que a bola parada decide jogo. Foi assim na noite deste domingo no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe. O Bahia criou poucas chances, mas aproveitou uma cobrança de escanteio para marcar o gol da vitória por 1x0 sobre a Jacuípe, em jogo válido pela segunda rodada do campeonato baiano. O gol teve a marca de Ricardo Goulart, de cabeça, aos 37 minutos da etapa final. O meia atacante balançou as redes pela segunda vez em 2023. Aí a gente baixa aqui um pouquinho mais. Fala aqui de como foi o primeiro tempo, como foi o segundo tempo, tal. Isso você é torcedor do Bahia já deve estar careca, assim como eu de saber, né? E depois tem como fica. Com a vitória fora de casa, o Bahia chegou a 6 pontos, mas fica no segundo lugar do campeonato baiano porque o Itabuna tem um gol de saldo a mais. Já o Leão do Cissal está na quinta posição com 3 pontos. Próximos jogos. A Jacuípe se volta a campo no próximo sábado, quando recebe a Jacuípe nesse às 18h30, de Brasília, né? Novamente no Valfredão, em Riachão de Jacuípe. Já o Bahia vai visitar o Atlético de Alagoinhas nessa quarta-feira, às 21h30, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Porque, muito possivelmente, acho que o Bahia também vai estrear na Copa do Nordeste no próximo fim de semana, né? Então o Bahia vai jogar pelo Baianão neste meio de semana e no próximo fim de semana vai jogar na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, tá, pessoal? Público e renda. Pagantes. Mil... Oitocentos e quarenta e cinco. Aê, Bahia! E aí? Ah, Linete, mas nós jogamos fora de casa. Quer dizer, vocês só lotam mil oitocentos e quarenta e cinco pessoas. Olha, pessoal. Cadê a torcida do Bahia fora da capital baiana, né? Mil oitocentos e quarenta e cinco. Total geral de público. Mil e novecentos e sessenta e dois. Renda. Oitenta e três mil. Trezentos e cinquenta reais. É muito bom falar do Fortaleza. É muito bom falar do esporte, né? Quando a gente joga com públicos pequenos. Mas cadê aí? Cadê vocês? Duas mil pessoas, pô. Bahia, Grupo City, cara. Cadê a galera aí do interior pra prestigiar a equipe do Bahia? Nesse sentido, ficou devendo, né? Deixa comentário aqui, você, torcedor do Bahia. O que foi que você achou deste jogo? O que é que você tá achando da equipe do Bahia nesse momento? Duas vitóriasinhas. A de hoje foi curta. Aos trinta e sete. Gol de bola parada. Tava com a brasa de escanteio. Aquela coisa toda. Ricardo Goulart, um cara muito criticado por vocês. Torcedores do Bahia decidiu o jogo, né? Enfim. Tá na hora de rever os conceitos e ver que Ricardo Goulart pode ser útil na temporada 2023. Pelo menos tá sendo útil até agora, né? Fez o gol da vitória hoje. E foi o jogador que fez o primeiro gol da era Bahia City Group, né? Nessa nova era do Bahia. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein, galera? Se inscreve no canal. Hoje é domingo e a gente tá aqui, ó, bombando o vídeo pra caramba. É o quinto vídeo do canal, hein? Tchau. Vem aí a Copa do Nordeste 2023. O maior torneio regional do Brasil. E os maiores vencedores da competição, Vitória, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará, lutarão por mais um título. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Copa do Nordeste é aqui no Nerd Rubro Negro Esporte. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.